Boa tarde pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês na máxima distribuidora de roupa Eu estou aqui com a vendedora, gente, ela vai estar falando o preço das roupas para vocês É a Jaqueline, viu gente? Jaqueline, qual é o preço dessas blusinhas aqui? Então Daniel, essas blusinhas aqui, elas são a partir de R$10,00 Aí essas daqui, olha só, o tanto que o modelo dela é bonito Esse aqui a gente está para fazer uma combinação muito bonitinha com bermudinha Que inclusive nós temos elas aqui, que eu vou te mostrar Tem essas outras blusinhas aqui, ó, de R$10,00 também Que inclusive o lote dela está saindo a R$9,00 Então a parte de 100 peças você leva ela por R$9,00 Está um preço super bacana, que inclusive nós somos diferenciados das outras lojas Por quê? Porque o pacote geralmente é R$24,00 e vem um pacote geralmente com as mesmas peças E aqui não, aqui na máxima você tem a opção de fazer a variedade que você quer Então, ah, eu quero essa blusinha aqui que tem manguinha Ah não, mas agora eu quero uma regata Então essa aqui, ó, por exemplo, linda, olha, com detalhe de gripe Todo aqui, ó, olha só, o tecido, sim Super macio, o tecido muito bom Então qualquer modelo dessas aqui a pessoa pode levar R$10,00 Sim, pode levar R$10,00, inclusive todo variado Você pode fazer aqui o que você quiser aqui com a sua variedade de peças Está vendo, gente? R$10,00, viu pessoal? Vamos mostrar mais modelos agora Olha essa aqui dentro da outra bonita Com óleo Super bom tecido, pega pra você Uma manguinha, né? Sim, uma manguinha Entendi Muito, muito bom Legal, legal Olha só, tem mais opção aqui de variedade Tem, inclusive, aqui, ó A nova sensação do momento, que é a Ste-Shirt Qual que é o valor da Ste-Shirt? Qual que é o valor? R$10,00 também, mesmo valor, R$10,00 Pessoal, R$10,00, pessoal, muito barato esse modelo aqui na máxima distribuidora, viu gente? É um algodão muito bom mesmo Vamos mostrar mais modelos, beleza? Tem outras cores também, caso você não goste das marinhas Tem cabinho, tem branco, preto, tem várias opções Entendi E esse modelo aqui de... Adivinha só o preço? Qual que é o preço? R$10,00 Gente, R$10,00, então tem uma variedade grande, pessoal Vocês podem estar juntando os modelos e fazendo pedido Tem alguns modelos que ela falou novos, vocês podem estar falando também no zap, entendeu? O rapaz vai estar colocando no zap pra vocês aqui, viu gente? Tem esse aqui também, ó, diferente, que é no tricô Tecido muito bom também R$10,00, né? R$10,00, só R$10,00, pessoal, uma variedade grande de R$10,00 Ela vai estar mostrando o short pra vocês, viu gente? A bermudinha que dá pra gente fazer uma combinação muito legal com essas buzinhas aqui, por exemplo Essas bermudinhas aqui, que saem a R$18,00 R$18,00, é numa tacada? R$18,00, é numa tacada? Sim, R$18,00, é numa tacada Qual é o tamanho? PMG, pessoal, tá sabendo? PMG e GG Tem uma variedade também de cores Aqui, ó Todas no PGG aqui, ó Aí vai ter preto, vai ter nude, azul marinho, vinho Filma as cores, Vinícius, pra ela ver Tá vendo as cores, Vinícius? Tem outras opções de shorts também E esse qual é o valor de short? Mesmo valor, R$18,00 R$18,00, pessoal, tá vendo? Muito barato, gente, vocês podem estar vendendo a R$29,90 Olha aqui Essa é a sensação do momento agora, minha amiga Tá muito bonita também, né? Tem um zipinho, um detalhe de um zip, né? Tem bolsa atrás? Tem não, né? Não, bolsa atrás não, mas tem bolsa na frente Tem bolsa na frente, entendi Tem esse outro detalhe de short aqui, ó Ó, gente, ó que short bonito, pessoal Quais altos, muito bonito Qual que é o valor de short? Esse também tá saindo de R$18,00 R$18,00, pessoal Muito barato, viu, gente? Short muito bonito, muito barato De R$18,00 pra vocês, viu? Pode estar mudando os modelos, viu, gente? Sim, e a gente também tem mais opção de variedade Que é o quê? Que são as calças Essa aqui, por exemplo É a calça camuflada, né? Olha que calça bonita, pessoal Sim, aham Essa é a tamanho única ou PMG? Essa aqui eu também tenho PMG, certo? Veste super bem, caso você queira ir pra academia Ou fazer uma combinação legal do dia a dia Muito bonita, viu, gente? Essa calça é muito bonita, viu? Usar com um tênizinho, sim Jaqueline, agora e essas bermudas masculinas aqui? Vamos mostrar essas bermudas pra eles aqui Qual que é o valor dessas bermudas? Olha, essas bermudas aqui Elas estão saindo no preço de R$23,00, certo? Não atacado, isso não atacado, né? Sim, aham O material é muito bom no moletim Tem um zíper aqui na frente, né? Tem um zíper, aham Que é um detalhe muito sofisticado também Pra você que quer ir pra academia Ou ficar no dia a dia mesmo, super tranquilo Ela vai do POGG Do POGG também, né? Sim, opções variadas de cores Muitas cores bonitas, viu, Vinícius? Aham E a gente tá tendo uma promoção bombástica aqui Que é o quê? Esse short aqui Ele sai um short a R$18,00 Sendo que seis shorts a gente faz por R$100,00 Aí seis shorts por R$100,00, viu, pessoal? Seis shorts por R$100,00 Agora, pessoal, eu quero mostrar pra vocês As blusinhas que tá na promoção da nossa loja Que é o Chama da Loja Tá muito barato É quanto, Jaqueline, essas blusinhas? R$5,00 R$5,00 é muito barato, viu, pessoal? As blusinhas de R$5,00, gente, pra vocês? Eu tenho que saber qual é a calça Uma variedade de modelos, pessoal Ó, R$5,00, viu, gente? Tá muito barato Muito bonito, viu, gente? Olha aqui Esses blusinhas aqui A gente tá vendo bastante dela R$5,00 apenas Tecido muito bom Também ela vai do P ao G E, pessoal, lembrando Que esse look que ela tá vestindo aqui também É da loja Aproveitando Qual que é o valor, Jaqueline, desse vestido? Esse vestido aqui Que eu saio na R$38,00 Muito bom mesmo Olha os jeans Veste super bem Eu já peguei o meu Que esse aqui já é o meu da loja Só lembrando, pessoal O que a gente tá fazendo ao vivo Não é vestido É macaquinho, viu Não tem problema O macaquinho Mas tá muito lindo, viu PMG, GG? PMG, aham Gente, ó Lembrando Tem mais modelo pra vocês aqui Ó, Jaqueline Essas blusinhas aqui Top de linha Qual que é o preço dessas blusinhas? Essas blusinhas aqui Ela tá saindo a R$20,00 Olha só R$20,00 É uma tacada Sim, aham Nossa, tem vários modelos Muito lindo E a PMG, GG também PMG, GG Olha essa aqui Muito gostosa Também no algodão Muito gostosa mesmo Do PLG E aí tem outras opções De cores também Pra você que quer fazer Essa variedade Como eu já havia dito Então se você quer comprar No pacote De 24 peças Mostra essa estampa Essa estampa Tá muito bonita Aqui, mostra na câmera Pra pessoal ver Ó, tanto que essa foto Tá bonita Olha o que Olha o que Olha o que Desenho bonito Tem várias estampas Que não dá pra mostrar Todas, pessoal Muito bonita mesmo Essa daqui Ela tá saindo A R$20,00 Também Essa daqui A gente tem Desconto de R$15,00, tá? R$15,00, tá? Tá bom, gente Agora tem outros modelos Pra vocês aqui Essas daqui Com toque de amarrar Essa daqui Ela é mais moderninha Tem a opção aqui De fazer o lacinho Aqui na frente Que tá usando bastante E a máxima gosta disso De deixar a mulher Com estilo Qual que é o valor Essa blusinha? Essa blusinha aqui Ela tá no valor De R$20,00 R$20,00 No atacado, né? Tem várias e várias Modelos aqui, ó Mostra mais uma Dessa aqui, ó Pra nós pular Que a variedade é tão grande Que não dá pra Essa blusa bonita Olha que blusa linda, pessoal E essa aqui é no Oxfot Tecido muito bom No Oxfot, pessoal, ó Muito criticado, sim Tá bom Tem essa aqui, ó Os macaquinhos, né? Esse vestido aqui Ele tá custando A R$20,00 Mas se você levar Três vestidos A gente faz a R$50,00 R$30,00 Gente, a promoção Três vestidos por R$50,00 R$50,00, viu, pessoal? Três por R$50,00, viu, gente? Veste também Do P ao GG Tem esses outros aqui também Esse aqui sai a R$25,00 R$25,00 Gente, é um vestido lindo Por R$25,00, viu, pessoal? Olha aqui Lembrando, gente Se você quiser fazer o pedido É Máspio Distribidor Nós estamos aqui em Goiânia Na Avenida Contorno Vai estar o endereço Embaixo na descrição Do vídeo, viu, pessoal? Pode vir que vocês Contam um atendimento Muito bom mesmo Esse aqui também Sai de R$25,00 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 Esse é o macaquinho? Esse é o macaquinho, né? PMGGG PMGGG PMGGG, pessoal Pra vocês, viu? Tem esse aqui, ó Uma combinação muito bonita Esse aqui é um short Um short Um conjunto, né? Sim, um conjunto Quanto que tá esse terninho? Esse terninho aqui Você vai encontrar ele De R$30,00 Olha só R$30,00 de terninho, pessoal Só que esses terninhos Eles eram R$49,90 Agora é o seguinte Eles estão Só tem branco e preto, né? Sim, só branco Eu acho que era R$49,90 Não lembro Mas eles eram mais caros Tá mais barato agora, viu, gente? Aham, sim Tem esses nomes que chegaram Olha só Que lindo R$30,00 R$30,00? R$30,00, sim Esse aqui é o nosso chamis Muito vendável Olha só o botão dele Encapado Bem bonito mesmo Tem aqui, ó A opção de você pegar a cordinha Amarrar Muito bonito Tá show Tem opção de cores também Olha as cores, Vinícius Dá um filme aqui, ó Preto É esse tom aqui Um tom de amarelo aqui Esse tom de verde Tá bonito Esse outro tom Tá muito bonito também, viu, gente? Muito bonito Vamos passar pro próximo, gente Tem mais modelo, gente Esse aqui tá lindo Ele mostra esse aqui pro pessoal Um macacão, né? Tanto que esse macacão tá bonito Esse aqui é um macacão Quanto a cor Chegou agora, tá? É modelo novo da Máxima Esse aqui ele tá de R$40,00 R$40,00? Muito bonito, viu, gente? O modelo tá muito bonito, viu? Muito bonito mesmo Esse também do PLG tá, não? Do PLG? Esse aqui a gente tá fazendo Promoção também dele Qual que é o valor desse? De bolinha Esse aqui tá R$20,00 Tom de bolinha Tá muito bonito, viu? R$20,00, né? R$20,00 na promoção, viu, gente? R$20,00 R$20,00 de promoção R$20,00 de promoção Tá bom E também tem esse daqui Tem o de tricô Outra promoção de tricô, né? O de tricô, gente Tá R$25,00 R$25,00? R$25,00? R$25,00 Esse é longo, né? Um vestido longo, né? Deixa eu tirar aqui pra você Tá bom Olha aqui R$25,00 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 é muito barato Pessoal Tem outras opções de cores também Tem ele assim No mesclado Tem ele liso Pele, manga longa Manga curta Ciganinho Todas as opções Não vai estar pra mostrar Todos, pessoal Mas nos próximos vídeos Não vai estar mostrando Nas modelos Senão o vídeo fica muito grande Ele tá mostrando Algumas coisas pra vocês Mas os próximos Cada dia Toda semana Nós estamos querendo gravar Pelo menos 2, 3 vídeos Das novidades que chegaram Na máxima, viu, gente? Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o seu like Inscrever no nosso canal Pra nós estar animando Nós a fazer vídeo Pessoal Essa loja É uma loja séria Eu espero que vocês Podem entrar em contato Com a nossa equipe Nós temos uma equipe De vendedoras Nós temos mais que 10 vendedoras Pra atender vocês E nosso trabalho é sério Se eu tiver falado Alguma coisa errada Que nós estamos começando agora Mas as vendedoras Vão atender com vocês O maior carinho e amor E pode ter certeza Que é uma loja Que nós Quer saber a opinião de vocês Nós queremos ajudar vocês A crescer a loja de vocês Se vocês já tem loja Não vamos fazer parcerias, gente Então Esse é um canal Muito importante pra nós E pra vocês, tá bom, gente? Ajuda nós a Deixa um comentário aqui O que vocês gostaram O que vocês não gostaram E toda semana Chega moldeiro, gente E eu quero Estar sempre postando Toda semana pra vocês E a cada dia Estar fazendo um serviço De mais qualidade, viu, gente? Se tiver algum erro Vocês desculpem A nossa produção Vai estar ajudando vocês, tá bom? Muito obrigado, viu?